Hoje vamos discutir uma questão fundamental em qualquer curso de História Econômica, que é a ideia de acumulação primitiva, que tem como origem uma discussão presente no capítulo 24 do primeiro volume do Capital, escrito por Karl Marx. Mas, para entender o problema, principalmente as suas implicações e as circunstâncias em que ele aparece, é preciso, antes, discutir o que é o ciclo do capital, do ponto de vista do marxismo, que, ao operar, ele pressupõe uma sociedade onde tudo aparece sobre a forma mercadoria. O que isso quer dizer? O trabalho, por exemplo, o trabalho humano, ele já aparece disponível para ser empregado através de salários no processo produtivo. Todos os fatores de produção, terra, matérias-primas, tudo isso já tem que também existir enquanto mercadorias, e, portanto, passíveis de serem assimiladas no processo de acumulação do capital. O que consistiria, então, esse processo? O Marx ilustra esse processo através de uma ilustração, onde as etapas são de D, de dinheiro, pelo processo produtivo, é convertido em mercadorias, essas mercadorias são realizadas e vendidas no mercado, e isso faz com que o ciclo volte à forma dinheiro, só que é crescida de valor. Isso aparece como D traço M D'. O processo, então, envolve o quê? O dinheiro, na verdade, o capital, de sua forma líquida, é convertido pela produção em mercadorias, que são vendidas no mercado, ao serem vendidas, esse capital retorna à sua forma líquida, só que é crescida de mais valor, que é, em última instância, o objetivo de qualquer produção dentro do capitalismo, que é, na verdade, produzir lucro ou aumentar o valor dos investimentos. Esse ciclo, na realidade, analisando bem, ele é encerrado sobre ele mesmo. É aqui que reside um elemento importante aqui na ideia. Quando você está comprando insumos e você está na fase DM, você está realizando o capital de todos os seus fornecedores, ou seja, enquanto você está na fase DM, os seus fornecedores estão na fase MD'. Logo, é por isso que essa é uma cadeia encerrada sobre ela mesma. E vamos supor que você produziu sobre encomenda os seus sapatos para um grande distribuidor. A sua fase MD'', portanto, é a fase DM desse grande distribuidor, e que um engenheiro de uma terceira empresa compra esses sapatos desse fornecedor, o que ajuda a realizar o DM' do sujeito que está vendendo esses sapatos. Então, o segredo de todo esse processo é o seu encadeamento. Agora, aí aparece um problema. Como é que esse negócio começou e atingiu esse volume tão gigantesco? Como você precisa de que as coisas apareçam sobre a forma da mercadoria para esse mecanismo funcionar? Uma vez funcionando, ele tem uma propriedade muito circular. É uma coisa que o Marx vai insistir, não só no capítulo 24, mas em outros. Ele vai dizer o seguinte, toda produção é a reprodução das condições de produção. Toda vez que você vai produzir alguma coisa, você está, na verdade, repondo e reproduzindo as condições dessa reprodução. Aí vem um problema, que é a essência da acumulação primitiva. Como que isso começou? Ou, dito de outra forma, o capital e seu sistema pode ser causa dele próprio, o que configuraria uma tautologia. Uma coisa é causa dela própria e esse é o problema, tal qual ele aparece no capítulo 24, referido às soluções que a economia política tentou dar para esse problema, que o Marx acredita serem fundamentalmente falhas, especialmente quando há uma insistência de que ocorreu uma espécie de acumulação prévia, prévia, não primitiva, que basicamente ocorria de que maneira? Um conjunto de poupadores acumulou recursos e, na outra ponta, gastadores inveterados gastavam tudo que tinham até que não tinham, até que isso tornou possível a acumulação de dinheiro numa ponta e gente na outra que só poderia trabalhar por salários. E é, então, esse problema inicial, como é que esse movimento começa do DMD linha, intricado nele mesmo e como é que a economia política não consegue resolver esse problema nos seus próprios termos e é aí que entra a temática básica do capítulo 24 e da ideia de acumulação primitiva. Qual foi o processo prévio ao automovimento do capital que tornou possível que a produção capitalista andasse sobre seus próprios pés para usar uma imagem de uma figura que o Marx usa com muita frequência? Este capítulo propõe para equacionar o problema uma história sintética, mas uma história da formação do capitalismo ou ele é um capítulo essencialmente marcado e estruturado de forma lógica onde o Marx está investigando os elementos centrais que compõem o modo de produção capitalista e faz uma genealogia uma gênese de cada um desses elementos mas nesse caso o capítulo não está propondo uma história do capitalismo é uma análise lógica que recorre a ilustrações históricas sobre a formação desses elementos exemplos a minha posição aqui é que trata-se do segundo caso é um capítulo organizado de forma lógica que retraça os elementos constituintes do capitalismo e essenciais ao movimento DMD-Line por quê? quando você se aventura por esse capítulo você vê que às vezes o Marx recorre a processos históricos extremamente longos por exemplo o cercamento tem várias fases ele não nem sempre demarca essas fases porque ele está pensando sempre no processo lógico de separação do trabalho dos seus meios de produção outra coisa não dá para dizer que aquele conjunto de leis grotescas que foram sendo erigidas no século XVI e XVII para punir a vagabundagem tinham como objetivo criar o capitalismo essas leis serviam a outras questões e elas produziram transformações que do ponto de vista da história se encadearam com um conjunto extremamente complexo de causas e que acabou resultando na produção capitalista se o Marx acreditasse que aquilo ali é a história do capitalismo ele estaria sendo ingênuo e seria na verdade uma posição tola o que está em discussão então na verdade é uma análise lógica evidentemente esta análise lógica está nutrida do que? de investigações históricas extremamente apuradas que o Marx e o Engels passou a vida inteira fazendo na realidade todo pelo menos o volume 1 do Capital que foi de fato publicado em vida pelo Marx mas todos os volumes em algum grau eles sempre foram pensados com rigor lógico extremamente preciso e fundamentado numa coisa que o Marx insistia em que a lógica da investigação não é a mesma da lógica da exposição o que é a lógica da investigação? você aborda o problema sempre de forma errática você vai buscando estabelecendo cadeias causais discernindo os elementos do problema até que você tem a compreensão da articulação geral do fenômeno em pauta a partir daí você já começa a ser capaz de analisar logicamente esse fenômeno estabelecendo os vínculos entre seus elementos fundamentais e suas dinâmicas específicas neste momento você pode começar a apresentar logicamente o seu problema o passo não vai ser o mesmo daquela investigação inicial eu vou dar um exemplo meio bobo mas ele é fácil de ser entendido você precisa procurar endereço você só tem uma noção muito imprecisa da onde é você sai a esmo perguntando a partir do momento que você encontrar esse endereço você vai estabelecer o caminho mais lógico para chegar de um ponto ao outro se alguém te perguntar como eu chego nesse endereço você não vai reconstituir todo o seu processo de tentativa e erro você vai dizer basicamente o caminho mais curto entre o ponto de partida e o ponto de chegada percebida a lógica da dinâmica do capitalismo Marx vai expor os seus movimentos sempre no plano lógico é por isso que a primeira frase do capítulo um do volume um do capital é bastante digamos assim elucidativa começa assim a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece isso é importante aparece como uma enorme coleção de mercadorias e a mercadoria individual como a sua forma elementar nossa investigação começa por isso com a análise da mercadoria o ponto de partida da exposição então e o capital é o ponto de chegada né da fase de investigação e de lucubração teórica que o Marx empreendeu antes de começar a redigi-lo né e a mercadoria é a forma elementar precisamente porque ela revela em algum grau a dinâmica geral do modo de produção capitalista que é que engendra uma sociedade produtora de mercadorias é por isso que o capítulo 24 vai enfrentar o difícil problema de expor o início desse tipo de sociedade coisa que não é abarcada no capítulo 1 e na maior parte dos capítulos do volume 1 do capital o capítulo 24 é estratégico nesse sentido ao inserir a problemática da formação de uma sociedade produtora de mercadoria e é precisamente nesse sentido que o capítulo 24 é o capítulo que está numa outra posição do capital do livro capital vai começar a enfrentar o problema da sua gênese ou seja a gênese do capital que é a gênese da sociedade produtora de mercadorias onde a riqueza dessa sociedade aparece como uma enorme coleção de mercadorias e essa mercadoria individual como dito na frase aparece como a sua forma elementar e aí a ideia é que você não pode ficar meramente nas aparências mas esse é tema esse é um tema para uma outra discussão vamos agora concentrar o problema do capítulo sobre a acumulação primitiva insistindo primeiro ainda na dimensão lógica nesse plano Marcos vai opor formalmente três formas de existência do trabalho o trabalho assalariado que é a forma tida como a forma capitalista por excelência a servidão e a escravidão trabalhador livre escravo e certo veja o que está em questão o trabalhador livre tem como peculiaridade o fato dele estar divorciado dos meios de produção o que isso quer dizer ele não tem terras ele não tem uma forma de existência autônoma por exemplo se ele fosse membro de uma comunidade baseada no plantio comunitário na reprodução em base domiciliar da sua própria existência ele não estaria forçado a trabalhar por salários então veja este trabalhador não está preso compulsoriamente a terra como é o caso do servo e nem preso compulsoriamente ao seu dono como é o caso do escravo ele é livre nesse sentido no sentido de última instância ser dono da sua própria pessoa só que para ele conseguir comer ele vai precisar ser articulado a um processo produtivo ele vai ter que vender a sua força de trabalho trabalhar com salários é esta forma que é a forma onde a força de trabalho é mercadoria a rigor não é o trabalhador que é a mercadoria a mercadoria é a força do trabalho aquela que é alugada para produzir mercadorias então essa é a peculiaridade o trabalhador é simplesmente o suporte da força do trabalho o que é a mercadoria é essa sua energia essa sua disposição essa sua possibilidade de trabalhar vou analisar agora as outras duas formas para ilustrar com mais precisão a peculiaridade do trabalhador veja o servo ele tem uma peculiaridade insiste o Marx ele está preso aos meios de produção ou seja o servo está preso à terra onde ele trabalha de forma comunal com os demais camponeses se por um lado isso lhe garante a autossuficiência por outro ele está preso a essa terra e é forçado e é uma relação de força direta a entregar seus excedentes aos senhores então é uma relação onde em última instância o trabalho na figura do camponês está amalgamado à terra e não pode ser dissociada dela pessoalmente este servo está preso à coletividade da qual ele faz parte e preso às relações de servidão que o amarram no caso ao modo de produção feudal ele não é pessoalmente livre embora esteja ligado aos meios de produção a figura do escravo é distinto porque o escravo mesmo é entendido ele como uma mercadoria da qual você não faz sentido você desatrelar a força de trabalho o escravo é propriedade do seu amo ou do seu senhor ele foi comprado ou capturado em batalha logo ele não está ligado aos meios de produção ele não tem liberdade nenhuma talvez essa é a talvez não seguramente essa é a forma mais violenta de compulsão sobre uma pessoa quer reduzi-la à forma escrava mas veja a coisa não é tão simples assim porque o que é capcioso na argumentação isso gera muita confusão gera muita confusão quando as pessoas sobrepõem problemas diferentes em cima dessa questão formal a coisa mais curiosa é que do ponto de vista do comando sobre a produção você enquanto detentor de poder ou de riqueza quer comandar a produção é possível fazer isso empregando assalariados e escravos mas é muito difícil quase impossível fazer isso empregando os servos isso que deixa a questão muito complicada e por isso que o escravismo mercantil conseguiu ser uma das formas importantes na transição do feudalismo ao capitalismo vamos analisar isso com calma veja se eu pago um assalariado ele está o que a minha disposição dentro da jornada de trabalho para fazer o que eu mandar produzir alfinetes salsichas o que for se eu tenho um escravo eu posso obrigá-lo a fazer isso produzir o que eu mandar agora o servo é uma figura muito peculiar porque a aldeia sobrevive basicamente pelo replantio das sementes e por um trabalho comunal que você não consegue comandar uma aldeia que está baseada por exemplo no replantio sistemático de trigo e centeio e do uso do gado para tração você não pode obrigar esses camponeses a fazerem outra coisa além disso o que você pode fazer é pegar uma parte dessa produção que é o que em geral a nobreza fazia e em dois dias por semana no máximo que era a corveia em uma região da aldeia que não correspondia nem a 20% das terras nestes dois dias dentro dessa fração diminuta da terra pela corveia a nobreza conseguia obrigar os camponeses a fazer o que ela queria por exemplo produzir uva para fazer vinho ou azeite ou azeitona para fazer azeite mas veja você comanda uma parcela muito pequena da produção total de forma direta essa é a grande peculiaridade um senhor de escravos e um empregador de trabalhadores assalariados comanda a produção um nobre comanda indiretamente a produção então a forma servil ela é muito pouco interessante se você quer produzir para um mercado por que que a questão é complicada é evidente que uma produção e o capital só pode naquela forma autônoma dmd' se basear no assalariamento por que quando um assalariado recebe o seu salário tudo é mercantilizado o que isso quer dizer ele vai usar transportes mercadoria vai remunerar as empresas que ofertam transporte se tiver o carro próprio ele comprou de alguém vai gastar gasolina ou seja quando ele vai se transportar ele está realizando a fase dm a fase md desculpa dos demais capitalistas e ofertantes de mercadorias quando ele for comer tudo o que ele fizer ele vai em algum grau realizar o que o movimento do capital o problema da escravidão é que ela é compatível com uma sociedade mercantil mas ela não é capaz de realizar endogenamente o que a produção então o que que é a questão quando você mobiliza escravos para produzir coisas para você você está em última instância querendo explorar mercados que estão fora dessas zonas escravistas era precisamente o que acontecia na América então aí que está a grande peculiaridade embora a escravidão seja compatível na verdade ela é fundamentalmente o escravismo a escravidão sistemática só pode existir numa economia mercantil mas veja é diferente daquele movimento típico do movimento DMD' que vai envolver o que trabalhadores assalariados e necessariamente trabalhadores assalariados logo quando o Marx está discutindo o movimento do capital ele está sempre pressupondo que todos os seus elementos já pré-existem na forma da mercadoria voltamos aqui ao nosso começo ou seja já existe o trabalhador separado dos meios de produção domesticado amansado e já habituado ao trabalho a natureza e todos os recursos todos os insumos também já aparecem sobre a forma da mercadoria aí o capital é capaz de fazer o movimento DMD' sistematicamente logo o problema investigado no capítulo 24 a ideia da acumulação primitiva é de uma complexidade gigantesca a rigor envolve o que analisar como é que cada uma dessas pecinhas foram aparecendo ao longo do tempo e como elas vão se combinar e tornar possível o movimento DMD' que aí o Marx vai dizer veja este movimento quando o capital começa a andar sobre seus próprios pés ele impõe uma história muito específica que é a história do alto movimento do capital a questão é que e aí começamos a entrar em terreno de polêmica gigantesca o que o Marx está insistindo no capítulo 24 é que a violência hora do estado hora a violência direta foi fundamental para forjar esses elementos que integrados tornam possível a reprodução do capital por isso a expressão primitiva e não prévia na acumulação para enfatizar o caráter violento que envolve a destruição de formas de vida milenares às vezes para em seu lugar conseguir organizar a produção do ponto de vista do capital agora o problema o que vai deixar a coisa bastante confusa é que até hoje você encontra zonas que estão fora ou apenas indiretamente articuladas a esse movimento estas zonas são hoje hoje e no nosso passado imediato fonte de violência por exemplo é muito comum o uso da violência para desagregar populações que vivem de forma eu vou usar um termo horrível mas de forma tradicional no campo esta violência destrói a forma de vida dessas pessoas e força quem sobrou a entrar no mundo das mercadorias vendendo alugando essa força de trabalho esta violência este processo não é o mesmo da acumulação primitiva a ideia de acumulação primitiva como eu disse é um longo ela recobre um longuíssimo espaço de tempo que transcende a Europa situado entre 1450 e 1640 até mais os processos às vezes até atravessam esses marcos temporais que configurou entendeu a autonomia do capital sempre baseado na violência a violência que o modo de produção capitalista usa para penetrar em zonas externas a ele hoje é de natureza diferente não é a mesma coisa esse ponto tem que ficar muito claro para que não haja confusões sobre como a tolice de dizer que em algum grau a acumulação primitiva continua até hoje quando uma pessoa usa a violência a serviço do capital já plenamente estabelecido a questão é outra ela é distinta do que ocorreu na problemática da acumulação primitiva como essa questão é muito complicada e muito cheia de nuances eu vou abordá-la em alguns vídeos todos eles vão ter um certo grau de autonomia mas todos se relacionam com o problema aqui exposto vídeos que vão incidir sobre a ideia do capital mercantil e sua relação com a transição e vídeos que vão explorar a postura da Rosa Luxemburgo o modo como ela enfrenta esse problema vídeos que estarão disponíveis em breve o que deve ocupar aqui então o eixo aqui da nossa reflexão é entender em algum grau qual que é a grande especificidade da reprodução do capital do seu movimento DMD' como um movimento intricado autorrelacionado onde essas partes todas interagem e o pressuposto que está por detrás desse movimento que é a separação do trabalho dos meios de produção coisas que as pessoas decoram mas não entendem separar o trabalho dos meios de produção envolve então configurar essa figura do trabalhador este movimento uma vez completo o que ele vai pressupor um sistema jurídico que vai garantir a propriedade neste sentido é que a exploração no capitalismo é diretamente econômica e indiretamente política você nasceu e não tem propriedade nenhuma você tenta invadir a propriedade de alguém a polícia te reprime você vai pra cadeia logo por essa tentativa de ocupar na marra a propriedade dos outros ela vai falhar qual que vai ser a saída em última instância você vai ter que desenvolver alguma aptidão que seja possível ser remunerado ou seja você vai entrar nessa sociedade ofertando o seu trabalho e a partir daí você pode estar protegido juridicamente também então veja é nesse sentido todo um aparato complexo jurídico que vai garantir a propriedade e a garantia da propriedade força os que não possuem propriedade a trabalharem por salários logo é um tipo de sociedade isso o Marx sempre insistiu onde a exploração é diretamente econômica e indiretamente política política nesse sentido no sentido de você criar não só a estrutura jurídica mas também fazer com que os trabalhadores acreditem que essa é a forma usual de se ganhar a vida sobre a forma salário então quando você produziu o trabalhador você não só o separou dos meios de produção você acabou por apagar da sua memória o que? as formas alternativas de vida ao qual ele estava habituado isso levou muito tempo essa que é a sacada do capítulo da acumulação primitiva vamos imaginar né que parte dos trabalhadores de uma determinada região vieram todos de comunidades baseadas no replantio que sabiam lidar com a terra e tinham a capacidade de que? de viver autonomamente ao capital as pessoas tomaram violentamente essas suas terras eles por algum tempo trabalharam de forma assalariada escaparam ocuparam uma zona no mato e reproduziram a sua forma anterior de vida isso é plausível no começo da produção capitalista onde você tinha várias zonas para fugir e fundamentalmente não houve várias gerações de trabalhadores que foram inculcando nos seus filhos o que? a ideia de que eles precisam trabalhar para viver Marx deixa isso muito claro e ele usa ele chama o trabalhador assalariado e proletário por uma astúcia que em última instância o que esse trabalhador lega quando ele morre a sua prole educada e pronta para o trabalho essa ideia é de importância fundamental para o argumento e ela está muito bem sintetizada no começo de um parágrafo do capítulo 24 que eu vou ler aqui para vocês o que diz o Marx lá não basta que as condições de trabalho apareçam num polo como capital e no outro como pessoas que não tem nada a vender a não ser sua força de trabalho tampouco basta obrigá-las a se venderem voluntariamente no evolver da produção capitalista desenvolve-se uma classe de trabalhadores que atenção agora por educação tradição e hábito reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesmos veja repetindo no evolver da produção capitalista desenvolve-se uma classe de trabalhadores que por educação tradição e hábito reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesmos aí é que está o cerne da coisa quando estes trabalhadores depois de várias gerações daquelas pessoas que foram sendo expelidas da terra e trabalhando nas primeiras fábricas apanhavam legislação sanguinária quando eles começam a ser educados como trabalhadores a coisa muda de figura inclusive o sentido da luta muda quando a luta é por melhores salários melhores condições de emprego é uma luta empreendida por trabalhadores já o que? endogenamente articulados a essa forma de vida então por isso que o processo de acumulação primitiva é um processo violento também no sentido simbólico e subjetivo onde você vai destruindo outras formas de identificação outras formas de vida fazendo com que elas desapareçam para que só reste uma e aí faz mais sentido ainda essa ideia de que o que o trabalhador deixa no fim quando ele morre a sua prole ou seja outra figura já moldada às exigências da sociedade produtora de mercadoria eu acredito que esses são os digamos assim os pontos fundamentais por detrás do capítulo 24 e que versam sobre então a acumulação primitiva de capitais de capitais de capitais de capitais